Aqui é o Zaqueu e seja bem-vindo a mais um vídeo, mano Antes de tudo, quero falar que esse vídeo vai ser grande, vai Mas vai, vale a pena, vai, porque eu vou imitar youtubers Aê, moleque, que pediram Então eu não tenho câmera pra tentar imitar o que eles fazem Por isso que muitos não usam imitar a fala, vou imitar a fala deles, beleza? Porque o jeito assim de ensinar, mano, não tem como, porque Não tem ninguém pra gravar, beleza? Então deixa o like, se inscreve Se inscreve no meu canal, segundo O segundo canal, que eu vou estar postando vlogs, trilhas Outras coisas também, que tá no link da descrição Primeiro link da descrição, meu segundo canal Eu tô de hoje, se não for lá o dedo do PRK Tem que ir lá e se inscrever, beleza, mano? Então, vamos nessa, mano Eu vou tentar imitar agora, sabe quem? Pra quem não conhece, Lua Mendes Ele caça lendas, eu assisto o canal dele faz tempo, mano Faz tempo, minha voz tá ruim Acompanho o canal dele faz tempo, o canal do Lua Mendes Então, eu acho que eu, todo intro do vídeo Dele, eu sei como é Então, mano, esse aqui é um vídeo Só pra nós se alegrar, beleza? Então, eu vou pegar meu boné aqui pra você imitar ele Tá, 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 tá Agora E aí, galera? Beleza? Aqui é o Lua Mendes Começando mais um vídeo Pra vocês Mais um vídeo do quadro Lendas Obscuras É, moleque, vocês viram Nossa, saiu top, menina Saiu top Não, velho Como é que pode, velho? Eu tô bom demais Não, eu não vou dizer Nossa, tá bom Mas olha lá, velho Vai no canal do Lua Mendes Pra você ver se eu tô mentindo Eu não tô mentindo, não, velho Eu deixei Agora vamos pro Jôzão Jôzão Eu acompanho o canal dele também Muito da hora Ele... Eu vou imitar sua fala mesmo Que ele chega e fala E aí, galera? Tranquilo? Mano, deixa o like aí É nóis Foi, já foi dois, hein? Agora O Insununes Quem não sabe Eu falo dele, velho Não, por favor, velho É E aí, galerinha Que assiste meu canal Tudo bem com vocês? Olha aqui Dia 6 vai ter show Na casa do Zaqueu É mentira Tá, mas eu vou Três, hein? Mano, eu disse que eu ia imitar 10 Mas não tem como 10 Que eu não achei os 10 Então, agora Vamos pro Área Curiosa Do canal do Eric Área Curiosa E aí, galera? Seja bem-vindo Ao canal Área Curiosa E se você é um novo inscrito daqui Ative o sininho E eu vou fazer um jogo com vocês Eu quero que você deixe o like Se inscreva E ative o sininho Mas você tem Cinco segundos Não Você tem três segundos Pra fazer isso Então, em 3, 2, 1 Valendo 3, 2, 1 Se você conseguiu Comenta a gente Da decoração Que eu vou dar Alguns coraçõezinhos E os inscritos Mais inscritos Do canal Mano, eu tô Tô duete Tô duete Duete De amor Procurei remédio, né? Tô brincando Fala aí, galera, beleza? Então, tamo junto, mano Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve Eu vou ver se tem mais algum YouTube Tem, Felipe Neto Olá Felipe Neto, hein? Olá Olá Mais um vídeo No canal Aí, beleza, mano Aí, beleza Agora tem que procurar Mais Mais E mais E mais E mais Natural pra cavalo Natural pra cavalo E aí, cavalo Tudo bem com vocês? Cavalo Tudo bem, cavalos? É É isso aí, mano É bagulhado Eu vou ver se aqui Tá gravando Porque ele para de gravar Então, é a cena ali Muito Vamos continuar Renato Garcia, mano Agora Renato Garcia Eu assisto os vídeos Tudo Tudo que ele bota Eu assisto Então Vou imitar ele O vídeo tá sendo grande Mas, por favor Faça esses vídeos Seja aqui do coração Eu tô mandando pra você, mano Então, deixa o like aí Por favor Renato Garcia E aí, galera Seja bem-vindo A mais um vídeo E vamos nessa É, moleque Agora o Gui Nobre Irmão do Renato Garcia Salve, salve Família Gui Nobre Eu vou comer o quino Tamo junto É nóis Pronto, mano Agora fala pra mais alguém Para, galo Tô dizendo Tô dizendo Tá vendo, galera Quando eu vou gravar o galo Quando eu vou gravar o galo Fica Fica, cê sabe, né Então Vai no meu segundo canal Inscreve lá Lá eu vou postar um vídeo por semana Mas esse Um vídeo por semana Ou vai ser vlog Ou vai ser trilha Ou vai ser Vídeos de mortais Tá impossível Gravar com esse galo Tá, não Não, parabéns, véi Parabéns Parabéns pra você Beleza? Então o vídeo foi esse Deixa o like Eu imitei um Se quiser parte dois É nóis Então fica essa paisagem Valeu Eu Eu Vídeos de mortais